Unir. Vencer. Avançar. A Agenda Brasil foi uma primeira e importante iniciativa no sentido de reunir as forças políticas, de retomar o crescimento e de promover uma ampla convergência em relação ao futuro do país. Tem proposta? Tem. Tem solução? Tem. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. Este ano tem eleição e você é o juiz. Tchau.